E aí gente boa, gente fina, mais um Minas Rural no ar e hoje você vai ver por aqui. Escritórios locais da Emater transformados em correspondentes bancários ajudam a ampliar o acesso ao crédito para os produtores rurais. E na dica técnica você aprende a preparar o fina, uma alternativa de alimentação animal que pode ser armazenada e usada especialmente no período de seca. E a receita é de bambá de couve com costelinho, uma gostosura que você só vê por aqui. O governo de Minas lançou mais uma medida que vai permitir de uma vezada só combater a pobreza no campo, fortalecer a agricultura familiar e ainda enriquecer a alimentação escolar. Foram lançados editais coletivos para compra de alimentos da agricultura familiar que vão abastecer 253 escolas estaduais em 27 municípios. Os editais fazem parte do projeto Novos Encontros, que vai integrar a estratégia de enfrentamento da pobreza no campo. Nessa etapa, a previsão é que sejam adquiridos 570 toneladas de alimentos, o que vale a R$ 2,7 milhões. Em 2018, serão investidos mais de R$ 26 milhões na alimentação escolar, sendo que o Estado vai destinar no mínimo 30% desse total para a compra dos alimentos da agricultura familiar, passando a atender 759 escolas públicas. A ideia é organizar os agricultores familiares e possibilitar a compra dos seus produtos. Muitos deles são típicos de cada região e eles serão direcionados à mesa das escolas estaduais. Uma estratégia que melhora a qualidade da merenda e gera mais renda para os agricultores. Os editais estão disponíveis no Diário Oficial de Minas Gerais, na edição do dia 28 de março de 2018, assim como os municípios que serão contemplados e as orientações para a participação dos agricultores familiares. A edição do jornal também pode ser acessada pela internet no site jornal.iof.mg.gov.br. E um trabalho pioneiro da Imater transformou os escritórios locais da empresa em correspondentes bancários. E essa estratégia, que já é um modelo para as outras empresas de assistência técnica e extensão rural do país, amplia o acesso dos agricultores ao crédito rural, um recurso que tem mudado a vida de muitas famílias. Cerca de 20 produtores rurais do município de Itapira foram contemplados com o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, por meio do COBAM. Mas afinal, o que é o COBAM? O COBAM nada mais é do que a empresa se transformando em um correspondente bancário no segmento de agronegócio. E o COBAM é uma plataforma do banco, onde a gente consegue jogar o projeto técnico dentro da plataforma do banco, que facilita a vida do produtor. Ele simplesmente desloca até a agência financeira, apenas para assinar a seda de crédito rural. Um dos beneficiados é o seu João, agricultor típico, com história de luta e persistência. Depois que se casou, veio morar nessa terra de favor e trabalhou muito, até ter dinheiro para comprá-la. Claro, com a ajuda dos filhos e da mulher. Ele iniciou na bovinocultura com três vacas e hoje já tem 78 em lactação. E agora, com o empréstimo do COBAM, ele tem novos planos. O que o senhor fez com o dinheiro do PRONAF? Eu comprei e eu adquiri um trator, uma concha e uma carreta, com valor de 150 mil. O produtor produz 1.500 litros de leite por dia e vende tudo para um laticínio aqui da cidade. O técnico da Imater é testemunha da evolução do negócio familiar. A gente tem visto essa evolução muito grande. O senhor João aqui é um dos que tem alavancado muito com o PRONAF. Antes, ele tinha um rebanho pequeno e através de criatura rural foi adquirindo novas matrizes. Hoje, ele já está adquirindo equipamentos para melhorar a alimentação do seu rebanho. Então, eu vejo o PRONAF uma ferramenta importantíssima para a agricultura familiar. Ainda aqui em Itapira, outro beneficiado com o PRONAF é o senhor Hélio René Borges. Senhor Hélio, como que foi contratar o serviço do PRONAF pelo COBAM? Foi bem mais fácil, porque através do COBAM a gente fez tudo dentro da matéria. A gente só foi no banco para assinar o contrato. A produção de leite gira em torno de 450 a 500 litros por dia e vai tudo para o laticínio. Já sei que não sobra nada porque já não é mais sobra para o doce. Para o doce, sim. Para o doce faz bastante doce. E voltando a falar de crédito... Antes, o pequeno produtor tinha receio de vir até o banco, achava que não ia ser atendido a contento. E agora, a matéria com essa proximidade junto ao pequeno facilita e torna o capital mais próximo ao pequeno também. Essa é a grande vantagem. E o técnico é o canal, porque ele já conhece a vida do produtor, né? Sem dúvida, né? Inloco, inclusive. Sabe das necessidades, sabe da produtividade, sabe o que ele realmente necessita. E isso é uma grande vantagem. A parceria entre Emater, Banco do Brasil e produtores indica ainda uma bela história pela frente. Tenho toda a certeza que vai render muito mais frutos para nós do banco, para a Emater e principalmente para o nosso cliente produtor rural pequeno, que é o merecedor de todas essas ferramentas para auxiliar ele na sua vida lá na fazenda. A partir de 2015, a Emater iniciou uma grande agenda de modernização e dinamização dos seus serviços. A gente sabe que cada vez mais a gente precisa fazer isso para poder atender com qualidade e velocidade os nossos clientes. Uma dessas agendas, consideradas estratégicas pela empresa, é o crédito rural. Em parceria com o Banco do Brasil, nos tornamos correspondente bancário especializado do setor agropecuário. O que isso significa? Que os clientes e o nosso público que está nos vendo nessa matéria, poderão, e já podem, através do escritório de matéria, ter um acesso muito mais rápido e desburocratizado ao crédito com um número menor de idas aos bancos. A gente sabe que muitos municípios não tem mais agência do Banco do Brasil, mas a maioria dos municípios de Minas Gerais, quase 800, nós temos o escritório de matéria. Então, o que nós estamos fazendo nessa ação é fortalecer, não só o acesso ao crédito, aumentar o volume de crédito, que também aquece a economia mineira, só no ano passado foi quase um bilhão de reais por falar nisso, que através da matéria foi injetado de crédito rural no estado de Minas Gerais. Nós queremos não só aumentar o volume do crédito, mas dar mais conforto para o nosso cliente, para o agricultor, dar mais velocidade no acesso e fazer com que o crédito continue sendo a grande ferramenta do desenvolvimento agropecuário e do desenvolvimento rural mineiro. E a gente confere agora os destaques da agenda. A cidade de Araxá, no Alto Paranaíba, será o palco do concurso regional do Queijo Minas Artesanal. O concurso acontece no dia 13 de abril, no Parque de Exposições Agenor Lemos, primeiro seminário estadual da Cachaça Artesanal de Alambique, de 17 a 18 de abril, no CREA-MG, em Belo Horizonte, aberto ao público com a participação também de produtores. Café e cultura sustentável é o tema do dia de campo que acontecerá na cidade fervedouro, na zona da Mata Mineira. O evento será realizado no dia 20 de abril, na comunidade Ribeirão do Jorge. Vamos para um rapidíssimo intervalo e na volta você vai ver como o trabalho em parceria está recuperando a água em regiões secas do Estado e também a renda dos produtores. A seca prolongada castiga muitos produtores no norte de Minas. E um trabalho feito em parceria pela EMATER, a Fundação Banco do Brasil e prefeituras da região, pretende minimizar os impactos dessas mudanças climáticas e fazer a água voltar a brotar do solo. São pequenas intervenções que já são a grande esperança de muitos agricultores. Um projeto de recuperação ambiental em três sub-bacias hidrográficas do Rio São Francisco, em Minas Gerais, firmado entre a Fundação Banco do Brasil, a EMATER Minas e as prefeituras de três cidades, é a grande esperança dos agricultores familiares, que estão com dificuldades para conviver com a estiagem nos últimos seis anos. Entre cidades-focos do projeto está Porteirinha, no norte de Minas, onde foram iniciadas a construção de 500 barragens de contenção de enxurradas. Até agora foram construídas 100. E elas começaram bem aqui, na cabeceira do Córrego do Fumaça, na comunidade do Mumbuca. Nessa época de seca, ou melhor, nessa grande estiagem, a água do Córrego ficou na saudade. Uns 12 anos, ele corria muita água, até o período das outras chuvas. Hoje, está fazendo essas pequenas barragens aí, é o sonho dos moradores daqui da região, para ver se o rio torna a faltar ao menos um pouquinho, ao menos um quarto das águas que ele já foi. As esperanças do povo, então, a gente está aguardando aí que traz um retorno melhor para a comunidade. A principal atividade desses agricultores é o gado, mas com a seca é praticamente inviável. E o pasto, que foi explorado por muitos anos, deu uma contribuição boa para o passivo ambiental de hoje. Acabou tudo aqui o pasto, onde é que a seca veio, o povo queria manter o que tinha, e acabou matando a raiz do capim, virou isso aí. Espero que essas pequenas barragens, vai segurando a água mais, e vai para ver se melhora as condições. O lugar é muito montanhoso, choveu, desmatou, vai tudo embora. Se a situação na cabeceira do fumaça está desse jeito, imagina como está nas comunidades Córrego Abaixo, em Novo Tanque, Barreiro Grande e Bom Jesus? Por onde o Córrego passa ou deveria passar? Já tem muitos anos de seco, até no ano 2008, 2009, que tinha bem água ainda. Assim, quando eu mudei para essa região, que eu sou de outra região, quando eu mudei para cá tinha bastante água, bastante minas que sustentavam no rio. Aí de lá para cá veio esses anos de seca e acabou que está do jeito que está, hoje está bem degradado, as águas ficam bem escassas mesmo. E com esse projeto é a esperança da nossa comunidade que está voltando com o captamento dessas águas, das bacias, pode estar voltando essas águas. Para desenvolver o projeto, a EMATER utilizou a metodologia do zoneamento ambiental produtivo, que utiliza as imagens de satélite que identifica áreas de fragilidade. Através do USAP, que é o estudo, e mais o que o pessoal indicou as necessidades, começou a fazer essas obras, essas ações. O início é agora com as bacias de captação de chorrada e a gente vai estender, provavelmente o ano que vem vai ter alguma coisa com relação à melhoria de alguns pontos críticos da estrada. Coisas, pequenos trechos mais críticos, indicado tudo pela comunidade de forma bem participativa. Esse projeto piloto é apenas o começo do muito que se tem que fazer por aqui. A gente vai fazer essas ações até quando completar a quantidade de óleo diesel que tem disponível para o projeto. No caso, o valor de R$ 66 mil que está disponível para essas ações. O projeto de recuperação ambiental de sub-bacias está dentro da agenda de segurança hídrica e de sustentabilidade que a EMATER se prontificou a trabalhar em consonância com o Estado. A União de Esforços, também da EMATER, a Fundação Banco do Brasil e Prefeituras, está amenizando os impactos sofridos por comunidades que foram afetadas pelo rejeito do vazamento da barragem de Fundão e Mariana. Em Galileia, no Vale do Rio Doce, essa parceria possibilitou a compra de equipamentos para alavancar a produção, gerar renda para os agricultores e também fazer intervenções para a recuperação do ambiente. Um convênio assinado entre a Associação de Produtores e Produtoras Rurais de Sapucaia do Norte, que é um distrito de Galileia, no Vale do Rio Doce, e a Fundação Banco do Brasil, está beneficiando cerca de 60 agricultores familiares. O convênio faz parte de um projeto para fomentar a economia e recuperar áreas ambientais de pequenos municípios prejudicados pelo rompimento da barragem do Fundão, da mineradora Samarco, em 2015. Todo o projeto foi elaborado pela EMATER. Com valor de R$ 250 mil, a fundo perdido, não reembolsável, a Associação comprou um trator. Então nós temos todos os equipamentos agrícolas para estar atendendo as necessidades dos produtores rurais aqui da comunidade. A principal fonte de renda dos agricultores familiares de Galileia é a pecuária leiteira. Mas antes de serem beneficiados com o projeto socioeconômico, alguns agricultores já estavam abandonando a produção. Eu cheguei a parar com o leite, porque não tinha como não. Tudo do jeito que você fazia conta, não tinha jeito. Então eu pensei totalmente em mudar mesmo de atividade. Agora a gente está reanimando de novo, né? A gente pode fazer, eu estou até arando aqui agora para plantar mais cana, para fazer silage. Tinha agricultor que não acreditava que a associação seria contemplada, porque ela já andava desgastada. As reuniões não davam em nada. Até que veio a surpresa. Com a chegada da máquina, nós podemos fazer, não só aumentar a produção que nós não tínhamos, como também fazer um trabalho continuado durante todo o ano. Com acesso ao projeto, tinha a questão de produção e a questão ambiental, que é onde nós propomos a construção de barraginhas, devido também a nossa região que está se passando por um grande período de secas, as barraginhas vêm para fortalecer as nossas nascentes. Porque para agravar a situação, no último ano, Sapucaio do Norte viveu quase 10 meses de seca. E como os pastos já estavam degradados por anos de atividade, desde os ancestrais dos produtores, o cenário não é nada promissor. A esperança é que com as barraginhas, a água da chuva penetre no solo, flua nas nascentes e volte a correr nos córregos da região, que estão totalmente secos. Vamos ver agora como se comportaram os preços dos produtos no mercado agropecuário. A saca de 60 quilos do milho, preço líquido ao produtor, no sul de Minas ficou entre R$ 35,00 e R$ 43,00. Na região central, ficou entre R$ 33,00 e R$ 40,00. Na região do Jequichinhonha, Mucuri, ficou entre R$ 29,00 e R$ 30,00. A saca da soja, na região central, ficou entre R$ 66,00 e R$ 68,00. No sul de Minas, ficou entre R$ 70,00 e R$ 77,00. A saca do feijão carioquinha, no sul de Minas, ficou entre R$ 95,00 e R$ 120,00. E na região central, ficou entre R$ 70,00 e R$ 85,00. O café tipo 6, saca de 60 quilos, no Alto Paranaíba, manteve a média de R$ 425,00. Na zona da mata, ficou entre R$ 390,00 e R$ 400,00. No sul de Minas, ficou entre R$ 390,00 e R$ 440,00. E no centro-oeste mineiro, ficou entre R$ 420,00 e R$ 423,00. A rouba do boi gordo, preço líquido ao produtor, foi negociada no Triângulo Mineiro, entre R$ 137,00 e R$ 140,00. Na região central, ficou entre R$ 137,00 e R$ 138,00. E no Rio Doce, ficou entre R$ 138,00 e R$ 140,00. O quilo do frango vivo, com ICMS, foi vendido por R$ 2,10,00. Já o quilo do suíno, sem tributos, foi vendido por R$ 3,30,00. E continua aqui com a gente, porque no próximo bloco tem aquela dica para a preparação do feno e a receita de bantá de couve. O feno é uma ótima alternativa para a alimentação animal e pode ser preparado a partir de diferentes forrageiras desidratadas. Quer saber quais as melhores e a forma de fazer? Fica de olho na dica técnica de hoje. Já pensou em produzir feno aí na sua casa? Pois é, o professor Antônio Ricardo da UFLO vai te ensinar como produzir feno em pequena e larga escala. Com todos os detalhes, preste bem atenção às dicas. O feno é um alimento muito interessante de ser utilizado na propriedade agrícola. Muitas forrageiras que existem na propriedade agrícola podem ser transformadas em feno. Isto pode ser feito tanto pelo pequeno produtor, como em maior escala para produtores utilizando equipamentos e maquinários. Na questão das forrageiras, tem muitas áreas na propriedade que os animais não entram e esse material vai sobrando e pode perder. Isso pode ser transformado em feno. E o feno, ao ser utilizado na alimentação animal, ele soma com a silagem, soma com a cana, soma com o capim. Então é um componente que pode somar. Nós não podemos ficar perdendo a oportunidade de utilizar alimentos bons, forrageiras boas na propriedade, sem tê-la transformada em um alimento para reserva, como por exemplo o feno. Então é essa a nossa sugestão, é essa a dica. Existem as forrageiras mais recomendadas para a produção de feno. São aquelas das artes mais finas, do talo, como o pessoal chama, mais fino, que desidrata mais fácil. Então o que é o feno? É o produto desidratado, é a forragem desidratada para poder ser armazenado. No armazenamento, é necessário que evite a luz direta, é necessário que evite a umidade. Então muitas pessoas pensam que para ser feno precisa estar enfardado. Não é assim. Pode ser armazenado em sacos, pode ser armazenado solto. Então o feno está ao alcance de qualquer produtor. E a maioria das forrageiras utilizadas como pasto podem ser transformadas em feno. E na hora que esse alimento é utilizado na alimentação animal, ele potencializa o uso das outras coisas. Então não deixem de transformar as sobras de alimentos de forragem que você tem na propriedade em feno. E é interessante, é importante, é um produto muito bom. A nossa dica técnica de hoje falou em como produzir feno em pequena e larga escala. Espero que vocês de casa tenham aprendido as dicas. Chegamos na hora gostosa do programa. A receita de hoje é daquelas que você só vê aqui no Minas Rural. É um bambá de couve com costelinha. Uma iguaria de lampeus beiços, como se diz. Hoje o Minas Rural está aqui em Brumadinho, na pousada Verde Vilas, onde o chefe Ângelo Antônio vai preparar para a gente um bambá de couve com costelinha. É um prato bem rural e ele me garantiu que serve até procurar ressaca, não é isso, Ana? Isso mesmo, um prato com bastante sustância que a minha avó fazia quando eu era criança. Vamos aos ingredientes. 50 gramas de cebola picada, 30 gramas de pasta de alho, 1 molho de couve rasgada, sal e pimenta do reino a gosto, gordura de porco, salsa crespa para decorar, torradinhas para acompanhar. E qual que é o primeiro passo? Vamos refogar a costelinha. Então vamos? Agora. Antes de refogar a costelinha, vamos temperá-la com sal e pimenta do reino. Vamos refogar com a gordura de porco, alho, cebola repicada, e a costelinha. Em seguida, vamos preparar o bambá de couve. Vamos refogar o alho e a cebola, também na gordurinha de porco. Próximo passo, vamos torrar o subá. Após torrar o subá, vamos entrar com o fundo de legumes. Vamos misturar para ele não empelotar. Para temperar o bambá, sal e pimenta do reino. Para finalizar o bambá, a couve rasgada e a costelinha que já está refogada. Vamos montar o prato. O bambá, as torradinhas. Vamos finalizar com a salsinha crespa. Está pronto o nosso bambá de couve com a costelinha. Agora é só saborear. O programa de hoje está terminando, mas para continuar em contato com a gente, ficar por dentro do que acontece na Emater, rever esta edição do programa e também as anteriores, é só entrar lá no nosso site www.emater.mg.gov.br. Lá você vai ter muito mais informações, notícias sobre o trabalho da assistência técnica e extensão rural, cotações, receitas, conteúdo técnico e muito mais. Você também pode nos acompanhar no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Para tirar as dúvidas e ter acesso às informações técnicas, você pode ligar no telefone 31-3349-8120 ou ainda entrar em contato pelo nosso site, naquele endereço www.emater.mg.gov.br lá no Plantão Técnico, na aba Serviços. Para sugerir matérias para o programa, é só mandar um e-mail para comunicacão.emater.mg.gov.br Obrigada mais uma vez pela sua companhia e a gente volta a se falar na semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho